A gente de vocês, vou dizer que eu venho aqui com prazer para falar sobre o marco civil, esse filho que eu estou fazendo força que nasça, já está na 44ª semana, 45ª, já estão passando os 9 meses aí, doidos para permitir que essa criança nasça e mude, de alguma forma, a maneira do Brasil ver a internet, que garanta para a gente uma internet mais livre, mais aberta, mais democrática, mais favorável, propícia a inovação, esse que é o escopo do marco civil.